E aí Sejam todos bem-vindos, galera, no meu canal do Yoji Game Farm Simulator 19, galera E terminando o episódio 61 aqui da nossa série do Paranazão V2 Galera, pra quem não acompanhou o último episódio da nossa série Sabe que a gente adquiriu o nosso novo passador de veneno Que é esse Case Patriot, galera 4.440, tá, galera? 1.4440, no caso, da Case, tá? Muito show de bola esse pulverizador A gente passou aí, né, a herbicida, né, galera? No caso, contra as ervas daninha que atacaram nossos campos, né? Bom, então, galera, eu já adiantei o tempo Já passei fertilizante também Já passei herbicida em tudo, tá? Então, hoje a gente vai estar iniciando as colheitas, tá, galera? Mais uma vez aqui no mapa, tá? Olha só como é que tá o nosso feijão aqui, ó Vocês podem ver aqui, ó, as ervas daninha, ó Beleza? Bom, a única coisa que a gente vai fazer antes, galera É lavar aquele pulverizador nosso Porque tá bem sujo, galera, hein? Tá sujo pra caramba, tá? Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo de ontem E vamos lá, galera Quero avisar a todos vocês, inscritos, galera Que amanhã, às 9 horas da manhã Tem mais um apresentando mod Então, eu não vou sair Granja Guará amanhã, terça-feira, de volta, tá? Mas sim, quarta sai, tá, galera? Quarta vocês podem ter certeza que vai sair Granja Guará, beleza? Amanhã, terça-feira, vai estar saindo pra vocês Mais um apresentando mapas, então Beleza? Lá do nosso amigo Boiadeiro Gamer, beleza? Então, vamos que vamos, galera Vamos aí lavar o pulverizador Tá limpo já, beleza Aqui, galera Bom, apesar da gente ter que escolher um dos tratores Pra tá bazucando Eu vou pegar o T7, essa vez, pra bazucar A nossa plantadeira, não, né? A nossa bazuca da Jan De 25 mil litros, né, galera? Bom, vamos lá engatar ela, então Pra gente iniciar essas colheitas de uma vez Se vocês verem que a minha voz tá um pouco mais baixa, galera Porque já é tarde, é o momento que eu tô gravando pra vocês Tô gravando aqui, é, quase 2 horas da manhã já, então Então tá bem tarde, né? Então, tem que falar um pouco mais baixo, né? Daí a gente aumenta na edição, pesado Estamos aqui com o nosso T7, então O 175 Pra que lado tá o engado da bazucar, tá certo? Só nós entrar de ré aqui, então, galera, ó Vamos entrar aqui Engatar lá ela, né? Galera, a gente vai tá iniciando a colheita do sorgo, tá? Hoje, e no episódio de amanhã A gente vai tá realizando a colheita do feijão, beleza? Então tá aí, tá engatada a bazoquinha Show de bola Eu já vou levar o T7 lá pro campo Vou levar o T7 assim, sem colocar os outros tratores pra seguir, tá? E vamos que vamos, galera Vamos tá se mandando pros nossos campos lá atrás Piazada, eu tava conversando com vocês no vídeo de ontem E já que estamos aqui no começo do vídeo Eu vou pedir pra vocês, inscritos O que que vocês tão achando da nossa série aqui no Paranazão, tá? Porque assim, ó Eu vi uns comentários ontem lá na série Que é pra continuar Mas é assim, galera Vou pedir de volta pra vocês, inscritos Eu tô com vontade até de abrir uma votação Pra ver se realmente vocês, inscritos Querem que a série continue aqui, tá? Porque assim, ó Se vocês disserem, não A série não tá assim, agradando mais Vá pra outro mapa A gente pega E leva essas coisas Simplesmente pro outro mapa, tá? Beleza? Então, quero que vocês deixem nos comentários O que que vocês tão achando dessa série realmente, tá, galera? Por que se for assim A gente vai pra outro mapa Sem problema algum, beleza? Porque, né A série precisa do apoio, né, galera? Se a série continuar tendo poucas visualizações Não adianta a gente continuar gravando, né? Bom, então aqui com a nossa série A 5.85 Evo Com a plataforminha de 30 pés Aqui no carrinho, né, galera? Vamos tentar tirar ela aqui De dentro do barracão, hein? Vamos que vamos Aqui, beleza Agora eu vou pra frente aqui Pra não dar BO, né? Aí, galera Bom, já vou tirar do carrinho aqui a plataforma Por causa que não há necessidade De nós levarmos no carrinho, né? Já vamos dobrar a máquina aqui também Aqui, vamos dar uma baixadinha na câmera Engatar ela aqui, né? Eita, aqui, ó Beleza, galera Vamos engatar Dobrar aqui as rodinhas também, né? Eita Aqui, ó Que eu tenho que distanciar a câmera Beleza Bom, vamos lá pro campo Vou pegar aqui Deixar ela aqui, galera Por causa que eu vou pegar a nossa Case também, né? A nossa 71.50 Achei que eu tinha errado a numeração Não, a colheira, galera Nossa, tá certo 71.50, tá? Bom, pra quem não sabe A gente tá com o objetivo Dessa safra, galera É vender Tudo o nosso soja O nosso feijão, no caso E conseguir comprar a nossa nova carreta, né? Já que se vocês quiserem Continuar a série A gente vai comprar uma carreta Diferente, né? A gente vai aí ver Pra comprar uma carreta Um pouco maior Tipo a caçamba Não sei Mas, tipo O cavalinho, no caso Tá, galera? A gente vai trocar, né? Porque vocês estão pedindo Pra vender a Scania Comprar uma outra Ou comprar um Volvo Talvez Como eu vi vocês falando Ah, galera Tá um pouco difícil Sair aqui, hein? O barbeiro Não Vocês já estão acompanhando, né? Quem acompanha a série Há mais tempo Sabe Que se não tiver Barbeirada Durante O episódio Não tem graça Gravar Paranazão Olha só Aqui, beleza Vamos abaixar um pouco Aqui a câmera Engatar essa plataforma Aqui também, né? Já dobrei as rodinhas Dela aqui Beleza Vamos colocar a Case Pra me seguir, galera Aqui Show de bola Vamos Vamos pegar a série aqui E vamos lá, galera Vamos lá pro campo Então, onde a gente vai Realizando a colheita E só vamos Pesado Eu vou tá vendo Pra colocar A Case Colher do nosso lado Sabe Pra ver se ela consegue Acompanhar nós, tá? E eu acho que eu já vou Ir regulando daqui, galera Desse pedaço aqui Beleza? Deixa eu ver se eu consigo Vamos ligar aqui A plataforma nesse campo Vamos abaixar aqui Só pra ver, galera Começando a colheita Do sorgo aqui, então Vamos ver como é que vai Nossa produção Calma aí Primeiro Vamos fazer uma coisa Que a gente deve fazer Toda a safra Que é limpar, né? Limpar aqui o mapa De produção Beleza Mapinha de produção Limpo Agora Só ver a produção De volta E vamos ver Quanto que vai render Aqui, né, galera? Ó, por enquanto Tá verdinho, hein? Tá Vamos aqui na Na case Que eu tenho que ligar A plataforma dela, né? Abaixei Abaixei Deixa eu ver, galera Colocar mais ou menos O que? Uns 6 metros Acho que uns 8 metros, né? Eu acho que aqui uns 8 metros Tá bom Vamos ver o que ela faz Galera Com 8 metros Aqui, tá? Objetivo Objetivo, galera É que ela venha colhendo Junto com nós, tá? Ó lá, ó Viu? Então 8 metros Ficou muito pouco Então Então Vou colocar ela Uns 10 metros, galera Acho que uns 10 metros Vai ficar de bom tamanho Essas falhas aqui Depois eu colho, galera O objetivo aqui Nesse primeiro instante É só regular A A case, tá? Vocês inscritos Me pediram muito Pra tá fazendo isso Então tá aí, galera Se a gente vai conseguir Não sei, tá? Nossa senhora, galera Que lagada que deu aqui agora, hein? Ah, galera Tá Ah, já sei Tá atualizando O Adobe Premiere, galera É que como eu uso muitos Eu uso o Adobe Photoshop Eu uso o Adobe Premiere Às vezes em quando Pra editar vídeo pra vocês Todo dia e de noite É Não todo dia, né? Quando tem atualizações Eles atualizam a madrugada Então é por isso Faz O que uns 5, 6 minutos Que apareceu aqui Pra vocês não aparece, galera Quando vem as coisas Na tela pra mim Pois eu Cancelo, né? Que não apareça nada Além do jogo Durante a gravação Então apareceu pra mim Que ia atualizar o Adobe aqui Só que pra vocês Não apareceu, tá? Então tá atualizando Os aplicativos da Adobe Tá? Então é por isso Que ele tá largando Aqui o vídeo de hoje Bom, a case Daquele Tamanho lá Tá bom a plataforma, hein? Agora com as duas máquinas Colheu uma atrás da outra Isso vai ser mais ligeiro, né? Ô galera Ah, vocês já pararam Pra pensar? Não sei se vocês Pensaram nisso agora Pra quem acompanha A série do Mapa Sul do Brasil Na série Mapa Sul do Brasil A gente Cole o surro Com a plataforma de milho, né? E aqui No mapa Paranazão A gente colhe Com a plataforma de soja Estranho, né? Não entendi Agora também Fiquei na dúvida Por que isso, né? Não vou mentir Pra vocês Eu já tinha visto Mas só que Quis falar isso Pra vocês agora Por o caso Que a gente Lá no Mapa Sul do Brasil A gente colhe Carro de milho, né? E aqui A gente tá Realmente colhendo Carro de soja, né? Bom, galera Eu vou ter que tirar O nosso T7 De lá, né? Bom, vamos tirar O T7 daqui Porque senão Vai dar beijo Tinha que ter O mod de freio De mão, né? Galera Eu vou ver Se acho o mod de freio De mão Nesse extrator Ou será que Não vale a pena? Acho que não, né? Galera Bom, vamos lá Deixa eu ver A máquina tá colhendo Eu já vou Ver se ela vinha Ah, galera Eu vou descarregar Essas colherdeiras, hein? Aquela lá de trás Podia abrir o cano também, né? Aqui, galera Eu vou descarregar Essas máquinas, hein? Aqui, galera Foi mal Tava fechando Um bagulho Do telefone aqui Porque senão Tô é doido Bom, vamos Esperar aqui Aí, aí Acho que não vai Enroscar na plataforma, né? Enroscou Bom, vamos lá, né? Vamos colocar Descarregar aqui A primeira Bazucada Galera Quero mostrar pra vocês Uma coisa aqui Pra quem lembra Esses tempos aí Me pediram pra comprar o T7, né? Aí me pediram Um T7 top E adivinha, galera Esse T7 aqui, ó É mais top Do que esse que a gente tem Olha só Que T7 top E a gente não comprou Esse T7 E comprou aquele lá, galera Olha o jeito Do T7 Ele tem um motor Ele tem um motor, galera De 270 CV Maior do que o nosso Tá? O que que mudou aqui, hein? Não entendi o que que mudou, galera O que que é aqui? Acoplador Ahn... Pra carregadeira É isso, mano? Ah, mas não mudou nada, tá? Só sei que era pra gente Comprar esse T7 E a gente não comprou Esse T7, entende? E a gente comprou Esse que é menor Agora é isso a questão Trocar um novo voo, galera Pois não vale a pena A gente trocar um T7 Por outro T7, né? Nem que seja maior Do meu motor Pois quando a gente Trocar esse T7 A gente vai pegar Uma outra marca, tá? Ah, é Agora eu tenho que Colocar a máquina Pra seguir Nós de volta, né? Deixa eu ver aqui Beleza Só esperar descarregar A CR daqui Deixa eu ver Se fica legal Uma print aqui, galera Ah, fica assim, ó Fica uma print excelente Aqui, ó Ó, galera Aqui também, ó Uma baita print, hein? Aí sim, galera Eu já falei pra vocês, né? Quando as prints ficam boas Durante o vídeo A gente tem que tirar, galera Não adianta Tá, beleza Vamos fechar o cano aqui E vamos lá Vamos continuar A colher aqui Nesse outro campo, já Aqui, ó Agora sim Agora com as duas colhedeiras Colher uma atrás da outra, galera Se tu for ver A gente vai colher Muito mais rápido, hein? Ou será que não? Deixa nos comentários, hein, galera Será que vale a pena Mais a gente tá colhendo assim? Ou colher de outro jeito É melhor, tá? Ai, 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 galera Deixa eu ver uma coisa Peraí Ah, não Ela tá colhendo sorga Achei que ela ia colher o soja lá No feijão É, mas ela deu uma passadinha no feijão lá, né? No outro campo de cima Tu é doido? Bom, vamos que vamos, galera Ó, produção 125% Provavelmente a gente vai ter que passar calcário Agora Na próxima safra É, provavelmente sim, galera Vai necessitar de calcário, hein? Os campos Porque essa é a terceira safra Depois que a gente comprou É, então a gente vai passar um calcário Pra continuar, né? A proteção do solo aí Matando os fungos e tal Então é necessário passar calcário sim Já na próxima safra, galera Antes do próximo plantio, no caso Então, galera Resumindo Amanhã Talvez, em vez de a gente continuar as colheitas A gente vai passar calcário já Nos campos Aonde a gente já colheu Que vai ser esse E o outro campo ali do lado Aonde que a gente começou Aí Se a gente fizer isso antes do vídeo Ou a gente passou calcário esses dias Agora tô na dúvida, galera Vou ter que até dar uma olhada aí Nos vídeos do canal Pra ver se a gente passou calcário esses dias ou não Eu acho que a gente passou Na safra passada Antes de plantar, né? É, tá certo Acho que sim Se eu não tô enganado Foi isso mesmo, galera Então, resumindo Não precisa de calcário Já Na verdade Na verdade, não sei, né? A gente tem que olhar, né, galera? O mapa tá ficando bem colorido, hein? O mapa da produção Um pouco amarelo Um pouco verdinho Um pouco verde escuro Um pouco verde claro Um pouco amarelo Aí tu lasca o borso nosso, né? Deixa eu ver se ela vai virar a volta aqui, galera Vai sim, ó O problema é que ela vai deixar uma falha lá, né? E eu também Ah, galera Beleza Não faz mal, não Aquelas falhas Essas falhas aí A gente pega depois em off E a gente dá um jeito, tá? Caramba, galera Já tá quase cheio de volta Beleza Encheu Caramba, galera Tá rendendo sorgo, hein? Ó, 47% já da bazuca Mas vamos lá, né? Ó, tá ficando o rastro, galera, ó Vocês podem ver que tá destruindo Os tocos da Da coisa, né? E vocês podem até ver Que tá ficando o rastro, ó Aqui é onde que a minha colideira passou, galera, ó Tá ficando o rastro Tipo no No solo, ó Quer ver, ó Ó o jeito que eu fiz, ó Quer ver que vai aparecer, galera? Esse rastro aqui Vai aparecer meio que Em cor de rosa, né? É, agora não vai aparecer Porque a gente Não, vai sim, ó Galera, ó É, vocês entenderam O que que tá aparecendo, né? Pelo amor de Deus Bom, acho que aqui Dá pra descarregar A outra aqui Deixa eu ver Como é que vai ficar Vou deixar que ela fique Com o cano aberto, galera Essa máquina aqui Se a gente fazer isso É que assim, galera Eu tô vindo pra Começar a trabalhar Com o curso e player, tá? Tipo Colocar as colideiras No curso e play E daí, tipo Vai que vai, né? Eu acho que a minha Não vai descarregar tudo, galera Não, vai sim Vai sim E vai sobrar espaço Na bazuca ainda Vou pegar minha carreta Vou pegar minha carreta, galera Galera, deixa nos comentários O que que vocês estão achando Se já tá rendendo bem o sorgo Ou vocês acham que a gente tem que Tirar uma base maior Tipo, colher quase do campo Pra ver que tá rendendo ou não Mas pelo que a gente pode ver No começo já tá rendendo, hein? Bastante pedaço Aonde a gente tá colhendo São 125% 115 80 85 90 Não tá baixando dos 90, galera Dos 80, quer dizer Bom, vamos deixar a carreta por aqui assim Cadê o T7? Ah, encheu, galera A bazuca É 25 mil litros Não 35 Ah, já é uma belezura Dirigir esses carretão aqui, né, galera Vou amassar um pouco do feijão aqui Mas não faz mal, não Vamos levar lá Já vamos colocar, descarregar Lá na carreta, né Esse trator aqui Vou pegar essas falhas aqui Com o pneu mesmo, ó É bom que o T7, galera Aguenta bem Puxar a bazuca, né Tipo, ele não rodopeia Quando tu vira assim, rápido Porque tem trator que vira Tipo, se tu virar ligeiro, galera O trator já se joga, né E esse aqui Pelo que eu pude acompanhar, não Caramba, galera, hein Que apertadinho que ficou aqui, ó Não vai virar a volta, não Dá um rézinho aqui Caramba, pesada, ó Codil, galera Tu é doido? Parece que o trator não vira a volta Agora virou, né Também depois de 458 ré, né É, tá descarregando Beleza Galera, então a gente vai finalizando por aqui Esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se tu gostou, deixa o seu like Já se inscreve no canal Se tu não é inscrito ainda Que ajuda muito pro fortalecimento Da nossa série, beleza Então era isso Um forte abraço a todos Fiquem com Deus Se cuidem É nóis, valeu Falou, galera Fiquem com Deus To shoot you over